Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 43 de Digimon, Metal Sidramon foi derrotado, interessante porque assim, foi rápido, mas esse dá pra entender porque foi rápido, porque já tem 4 pra serem derrotados, um já foi derrotado, faltam 3, aí sim eu entendo ser rápido, tá? Porque é como se eles fossem uns subchefes, e provavelmente aquele Chakomon lá, aquele palhaço lá, é o chefe ao final, entendeu? Então é como se eles fossem subchefes, não os chefes, não os vilões principais, então assim, até dá pra entender porque foi rápido aqui e agora, interessante que o Easy falou que o Wargreymon é a solução pra derrotar o Sidramon, ou seja, pode ter esse lance de, tipo Pokémon, tá ligado? Ele falou que fogo é forte contra planta e gelo, e, tipo, planta é forte contra água e pedra, então aqui também deve ter algo nesse sentido, porque ele falou que as garras de Wargreymon são, tem gasguei, são eficazes com, como é que é que ele usou? É... com tipos Sidra, não foi? Ou alguma coisa assim? Enfim, não vou lembrar, mas ele falou que, tipo, as garras são eficazes contra esses tipos de Digimons. Então pode ter esse lance, sim, de super efetivo, menos efetivo e tal. Vamos ver se todos os Digimons vilões lendários têm essa fraqueza, né? E vamos ver quais são os Digimons que os Digi escolhidos têm que mostram essa fraqueza deles, né? Ah, então o Pinóquio Mon é o próximo, né? Ah, o Pinóquio Mon é fraco contra, sei lá, o bafo do Metal Garurumon, bafo não, o gelo do Metal Garurumon. Sei lá, tô inventando, ah, pode ser, porque ele usa as cordinhas, congela as cordinhas, não tem como ele controlar as pessoas. Não sei, vamos ver aqui, mas que tem esse lance de super eficácia, tem. Vamos ver aqui o que vai acontecer nesse episódio. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante, e métodos de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o One Piece. E também, se você quiser, é claro, se você torna a membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo. Fechou? Bom Carnaval a todos, bora lá assistir o React. Assistir o React é complicado, né? Vocês vão assistir o React e eu vou assistir o Onir, mas é difícil de entender. Olha, caraca! Tá vendo? Eu acharia o contrário. Vocês estão ligados que... Em God of War, quando derrota o Poseidon, a água sobe, fica ruim e tal, fica tudo bizarro. Prestando homenagens. Eu só achei isso porque a água está sumindo e eles estão achando isso legal. Eu não quero lutar mais. Eu não quero, não quero nem lutar mais. Mas que história é essa? Nós precisamos vingar a morte deles. Pare de falar. Tá, e... Cadê a cruz? Não é melhor você pensar o que as outras pessoas estão achando disso. O que quer dizer? O que você disse é verdade. Eu concordo com você. Mas a verdade não necessariamente satisfaz a mente das pessoas. A verdade não é o suficiente, às vezes. Pede! Eu sei que o que você está tentando fazer é certo, mas nós precisamos parar e pensar às vezes. Você não concorda comigo, Caio? Deus, que lutar exalvores todos juntos o mais rápido possível. Para com isso, já chega. Todos nós sabemos disso, Caio. Eu tenho que ficar calmo. Vocês estão deixando um pouco muito nervoso. Não chore em mim. Eu acho melhor a gente sair daqui. Alguém pode estar nos espiando. O cara lá sempre está olhando no... Sei lá, o telescópio dele. Eu estava errado? Será que devemos seguir na frente todas as vezes? Não podemos parar e pensar? Por que será que deixou um grande assim? É o que se bala no qual a mulher que eu mostro? Todo mundo está aí. Tem que haver um jeito. Todo mundo está te fumando? Eu preciso fazer isso, olha. Todo mundo está chamando a responsabilidade. Maninho! Tá, ninguém vai reparar que ela parou. Ah, tá. Qual o problema, Caio? Você não tem um barulho, Deu, Mau? Que barulho? Eu tinha a impressão que era puxa bem. Você não ouviu? Pós? Pós de alguém? Não, eu não ouvi nada, não. Não? Temos que ir de pressa. Nós precisamos alcançar os outros, tá? Pode mover estado. Eu pensei em ter ouvido alguma coisa, mas qual era nada? Não sei quem tem dois lugares aqui, por favor. Eu estou bem. Eu preciso ouvir aqui mais rápido. É Pinóquio Mon ou Pinóquio Mon? Só pelas crianças. Crianças, meninas, eu tenho mais rápido. Ô, louca, 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 louca. O que é isso? As coisas que estão se confiando no meu Deus de preso. Ah, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Ah, o que está acontecendo? Cara, puxa uma magia. Tá bom, o cara puxou uma magia do nada, assim. Pinoquio Mon, tá? Pinoquio Mon, tá? Boa. Meu parceiro, todo vídeo, você vai fazer isso? Ah, meu parceiro, decide. Nossa, o senhor, o Betty tá como? Que pistola. Se não fizermos nada, vamos destruir. Vamos descobrir onde eles estão. Você pode dar um tempo. Pente. Porra, onde é ele? Maninha. Ele deu um tempo, igual você pediu. Não? Eu também não tô vendo a menina. Ah, cadê ela? Sou eu. Ih, os DJs que estão sumindo, ó. Peraí, onde eles foram? Peraí, o que está acontecendo? Eu acho que eles estão batendo isso pela gente. Ah, o que é que foi? Tem a mão. Ele soubeu. Por que? O que aconteceu de comigo? Também, meu querido. Mas sempre o livro está envolvido em isso. O que? Pega. O que? Lembre-se que eu sempre vou proteger você pessoalmente. Betty, nós estamos sempre jogando um tempo, não é? Olha, não sei não, viu? Todos estão jogando juntos. Por que você tem que ter uma ideia de forma diferente? Pega. E eu voltei com todos vocês, não lembra? Não voltei? Diz aí, eu atraparei com vocês. Eu vou entrar com minha droga para ele fazer precisar que ele está me protegendo. Pega. Você tem razão. Mas o que eu estou dizendo foi... O que? Vocês estão entendendo o que eles estão querendo dizer com esse episódio? Mano, eles são crianças, mas assim, eles estão te chamando tanta responsabilidade. Escuta aqui, irmão. Se eu acho melhor matar todos eles agora, assim não vai perder com quem brincar. Isso é verdade. Vudu? Não vinha para jantar. Caraca! Caraca! Mano, Tais, isso aí é bizarro, velho. É que assim, é um desenho anime infantil, né? Ai, ai. Eu vou escolher o primeiro pra brincar comigo, ele parece melhor de todos. Melhor? Pelo menos ele vai atrás sozinho, não manda os outros fazerem trabalho pra ele. Tá bom. Eu vou falar, é que é um anime curtiu e tal, não é tão pesado assim, mas e se ele pegasse o boneco, pegasse a cabeça e... Roteiro, roteiro, roteiro. Já que eles não querem destruir os dias felizes, então... Enfim, roteiro, roteiro. Será que eu fiquei maluco? Você não se machucou, TK? Fale se preocupar tanto comigo, eu já sei me cuidar muito bem sozinho, tá? Ah, TK... Brinca comigo! Quê? Brinca comigo! TK, toma cuidado. Brinca comigo! Tem alguém se aproximando muito rápido. Brinca comigo! Brinca comigo! É você! Não machuque o meu irmão, porque senão eu juro que eu acabo com você! Ah, você vai me tentar. Escuta, por que você não joga um jogo de guerra comigo, hein? Jogo de guerra. Não jogo? Você quer jogar comigo? Isso mesmo! Você pode ficar com isso aqui! Ah! Não precisa! Ah! É maluco! Você não fez isso pra mim, queria. Vai matar alguém, cara? Ah! 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 TK, não escute nada do que ele disser pra você! Você tem que sair do lado do jogo! O quê? Ah! O que é isso? Ah! 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 Oh! Agora você vem comigo! Eu não vou! Não vai? Mas não podemos nos divertir se você não vier comigo, então eu vou ter que matar ele agora! Ah! Oh! Meio pesado, né, esse idóquio aí, né? Interrompemos Digimon para apresentar um trecho de Power World versão anime. Interrompemos Digimon para apresentar um trecho de Power World versão anime. E por que que eles não fariam isso? Interrompemos Digimon para apresentar um trecho de Power World. Bom! Ô, louco! Psicopata! Pinóquio Pater? Pode ser Pinóquio Pater? Oh, coitado. Não vão, não. Mas ele está na versão o quê? Versão adulta, versão extrema. Sempre o Joe se ferrando, né? Vai, Patamon. Quem não precisa sair disso? Usa sua cabeça. Não, mas vai você, mãe. Faz você, não. Não seria atirarei nas suas pernas? Ele falou, atirei. Ele não tirou. Vamos jogar outros? Vamos jogar outros? Você não tem muita imaginação, não é? Jamais me disseram uma coisa. Vem cá, você é só um pequeno amigo, não tem cruzinho? Eu não tenho. Então, você vai representar o seu amigo agora? Então, acabei de matar, então... Como não? Eu quero ter os seus amigos agora. Agora não. Não. Você tem certeza de que eu tenho amigo? Você não tem nem um amigo, né? Eu não tenho. Espera, eu vou trazê-lo para você, tá bom? Tá, o TK foi esperto agora, tá? E ele está conseguindo se virar, que é exatamente o que ele falou para o Matt. Tipo, mano, você não precisa me proteger. Eu consigo me virar. Boa! Fala, onde está o TK? Responde logo. Matt e ditem o Jimmy destruiu de uma vez por todas. Vocês não entendem o que eu estou sentindo. Mas, calma. Ele tá inseguro, não tá? Ele tá inseguro. Talvez com medo. Ele fez um amigo com madeira? São Digimons aqui, não são? Justo. E se vocês passarem alguma informação, vocês provavelmente vão tomar um tiro. E aí? E aí? Tem que pegar e amarrar e começar a dar tapa na cara. Fala, fala. Fala onde ele tá. Fala onde ele tá. Não? Destruiu. É isso. Tchau, meu irmão. TK, cadê o meu bom TK? Por que destruíram eles? Agora não vamos saber onde TK está. Calma, calma, Beth. Oi, é o TK. Olá, pessoal. TK. A cara do médico, tipo... Ele conseguiu se virar mesmo. Eu guardaria também. Que se destruíram. Talvez eu... Né? Morra também? Ah, pronto. Mano, pinóquiopata ou psicopatamon? Psicomon, não sei. Não, psicopatamon. Pinóquiopata ou psicopatamon? Mano, esse bicho é bizarro, velho. Eu gostei, porque assim, ele tem uma... Primeiro que ele tem a característica criança, né? Ele tem um tamanhinho assim, um pouco criança. Ele é de uma história infantil, né? Que é Pinóquio. Só que ele é totalmente maluco, velho. Gostei. Da hora esse... Esse Digimon. É... Eu só, assim... Eu não... Não sei como é que funciona o negócio de censura, tá? Naquela época, eu acho que esses lances de armas eram censurados. Eu acho, tá? Eu não vou lembrar aqui direitinho e tal, mas eu acho que era coisa... Tinha censura nesse lance de arma. Como fizeram esse episódio passar em alguns lugares? Possivelmente aqui também no Brasil? Não sei. Não botaram o episódio no ar? Pularam esse episódio? Censuraram a arma pra, tipo, uma arma de brinquedo? Acho que é possível. Tudo bem que acho que demanda um pouco de esforço aí e tempo, mas eu acho que é possível. Não sei. Se deixaram passar, eu até entendo. Tipo, pô, né? Enfim, não tem muito o que fazer, mas tem que deixar passar. Mas tem essas três possibilidades. Ou deixaram simplesmente passar, ou trocaram a arma de fogo por uma arma de brinquedo, ou, tipo, só realmente nem passaram o episódio. Tem essas três possibilidades. Eu acho que teve censura porque, assim, é... Eu lembro também de um episódio de Dragon Ball, tanto que eu até botei no título do... No título, na tampa e meio do vídeo do episódio de Dragon Ball, que a mulher lá pegou a arma e... Puf! E, mano, tipo, é um negócio pesado pra passar na época. E passaram naquele tempo, naquela época lá? Não sei se passaram. Eu acho que não, porque dava pra cortar facilmente aquilo. Tipo, porque aparece dois... Eu acho que no máximo dois segundos dela fazendo a ação e tal. Então dava pra picotar ali e não mostrar. Agora aqui tem uma importância essa arma de fogo, né? Mas, enfim... Não sei como é que fizeram, mas eu acho que foi censurado, tá? Eu acho que foi. Enfim, vamos ver o que vai acabar no próximo episódio, porque eu gostei desse vilão, gostei da forma que foi feita esse lance de dele meio que manipular, brincar e tal. E agora ele tá meio bravo. Ah, ele não quer brincar comigo. Então ele vai começar a ser mais... Mais sério. É isso que eu quero dizer. Então, gostei. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Bom carnaval para todos. Valeu, falou e até mais.